Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje vai ser truques inspirado em quem? Miley Cyrus, a minha musa, minha ídola Gente, quando eu era pequena, tipo adolescente, assim, dos 14 anos Eu era muito, mas eu era muito fã, assim, vocês não estão... Sabe um nível de fã que tem tudo? Eu tinha até a peruca da Hannah Montana Eu tinha tudo da Hannah Montana, eu comprei todos os filmes, os shows Era o meu... sempre foi o sonho da minha vida ir num show dela E eu nunca tive oportunidade Era muito, muito, muito fã mesmo da Miley, da Hannah Montana Eu acho que ela meio que se perdeu aí no caminho Hoje em dia, assim, eu não acompanho ela porque eu não curto o estilo dela Mas hoje eu resolvi gravar um vídeo pra vocês de truques inspirado nela Porque ela foi uma pessoa que marcou muito a minha adolescência Ela teve presença em várias fases, assim, do meu crescimento e amadurecimento Então eu quis trazer um vídeo sobre ela Porém, eu trouxe truques da Miley Cyrus mais da época que ela era Hannah Montana, sabe? Não é muito atual, assim, é um pouco mais antigo, assim, da época que eu admirava ela Não que eu julgue ela hoje em dia, porque cada um sabe o que faz da sua vida Só cabe a Deus a julgar, né? Hoje não é algo que eu me identifico, mas na época que eu era adolescente eu me identificava demais Enfim, espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje Eu não achei muitos truques, muitas dicas dela Esse vídeo vai ter várias dicas caseiras, que eu sei que vocês adoram Então vem comigo e acompanhar Para o cabelo, a Miley, assim, eu acho que ela passou por muitas também fases de cabelo Ela cortou curtinho, ela agora tá um pouquinho mais compridinho Mas na época, assim, mais na minha adolescência, ela usava aquele cabelão enorme com mega Que era mega, né? A gente sabia que era mega Era um cabelo... O cabelo dela, ele é bem enrolado, assim, ele não é naturalmente liso Ele é bem enrolado, você pode até ver na raiz dela Às vezes, assim, se tá no show, aparece, assim, meio que enrolando Porque ela tem esse cabelo mais rebelde E ela falou que o principal problema do cabelo dela sempre foi o frizz Então ela sempre usou muitas coisas antifreeze Eu vou dar algumas dicas pra vocês de como você pode acabar com o frizz Se você tem cabelo com muito frizz em casa Então, pra você que tem problema com o frizz Hoje eu vou dar algumas dicas maravilhosas pro seu cabelo A primeira é o óleo de coco Eu adoro, gente Eu sou apaixonada Quem me acompanha sabe que em quase todos os meus vídeos eu tô usando óleo de coco Então, eu apliquei, assim, normal Não precisa, tipo, super dividir Porque a gente vai aplicar antes de tomar banho Sim, se você puder deixar agindo alguns minutinhos, melhor ainda Mas se você for tomar banho e não tiver muito tempo Pode aplicar antes, porque o efeito vai ser também muito legal Depois eu entrei no banho Lavei o cabelo com shampoo e com condicionador normal Como eu costumo fazer O óleo de coco, ele vai ajudar muito a diminuir o frizz do cabelo Ele ajuda também a deixar o cabelo um pouquinho mais alinhado Então, por isso que eu gosto bastante Agora eu peguei uma misturinha Eu coloquei vinagre de maçã com um pouco de água num borrifador E eu vou borrifar em todo o meu cabelo Depois que eu passei o condicionador Porque ele é super ácido Então ele ajuda a fechar as cutículas Deixando o cabelo sem frizz e bem brilhoso Depois do banho, eu tô secando com o secador Vocês já tão vendo, assim, que o cabelo Ele já fica com um brilho diferente Depois eu vou fazer cachos Ela normalmente tem os cabelos, assim, bem enrolados Usava bem enrolado o cabelo Então eu fui dividindo mechinhas por mechinhas E eu fiz, assim, cachos bem fechados mesmo Eu não quis fazer muitas ondas Eu quis fazer, assim, algo mais cacheado Então quando você quer um efeito assim É você tem que dividir o cabelo, assim, em mais mecha Você tem que ter mais paciência, né Porque você tem que fazer mechinha Dividir outra parte Faz com calma Mas o resultado final é maravilhoso Então vale a pena E já tá pronto o cabelo Depois eu passo um pouquinho, assim, dos dedos Pra abrir E tá pronto, gente Olha que lindo que fica A Maia, ela falou que ela nunca teve uma pele boa Ela, tipo, dizia que a pele dela sempre foi ruim E ela sempre cuidou muito da pele Porque ela diz o seguinte Por mais que você possa fazer a maquiagem mais linda do mundo Você vai no melhor maquiador Se a sua pele não tá bonita As pessoas vão reparar E ela sempre teve isso com ela Que as pessoas iam ficar reparando na pele dela Então, desde sempre Ela sempre cuidou muito da pele Ela falou, assim, que a pele é uma das coisas que ela mais ama Assim, cuidar E se você acompanha ela no Insta Ela aparece várias vezes com máscaras no rosto De cuidados com a pele, de tetamem Então ela realmente gosta Ela diz que ela jamais na vida dela dorme de maquiagem Nem que ela tem que ir se arrastando pro banheiro Pra tirar a maquiagem Ela tira E ela usa muitas máscaras também Pra hidratar a pele Bom, então vamos fazer essas receitinhas caseiras para o rosto Primeiro a gente vai iniciar fazendo o esfoliante Tô pegando uma colher de óleo de coco Misturei com uma colher de aveia Daí ele vai formar uma pastinha, assim Fica um esfoliante bem legal pra pele Então você vai aplicando em movimentos circulares Esfoliar a pele é maravilhoso Ela esfolia a pele duas vezes por semana E realmente é muito bom Porque ele ajuda na renovação celular Então esfoliar a pele é muito importante Depois eu só lavei o rosto com sabonete E agora a gente vai fazer uma máscara facial Então eu primeiro peguei vitamina C Efervescente Dessas que vocês compram em farmácia mesmo Aí eu coloquei um pouquinho de água E esperei ela toda dissolver Agora eu peguei duas colheres de iogurte natural Coloquei um pouquinho de açafrão da terra E a vitamina C Aí você vai misturando tudo isso E vai formar uma máscara facial muito, muito incrível pra sua pele Você aplica e deixa agindo, assim, uns 15 minutinhos E quando você tirar a máscara Você vai sentir sua pele bem macia e bem revigorada Ela é maravilhosa porque ela super hidrata Mas o açafrão também é maravilhoso pra quem tem problema com acne Então se você tem acne, pode se jogar nessa dica Ela também cuida muito do corpo Ela faz pilates Eu faço pilates, então já estou no lucro Ela ama fazer pilates Eu também, gente, amo fazer pilates Desde que eu comecei, faz um ano que eu já estou fazendo E nunca mais parei porque é maravilhoso E ela cuida muito, assim, do corpo Da alimentação E ela diz, assim, que não adianta também Ela se matar, tipo, no pilates Ou ela faz um show que ela fica duas horas pulando sem parar E depois sair do show e comer um McDonald's, sabe? Não adianta Então ela tem que cuidar da alimentação também Pra manter aquele corpo lindo Que ela tem um corpo lindo, gente Vamos falar sério Ela gosta muito de fazer smoothies funcionais, assim Pra ela tomar depois shows, intervalos Ela gosta bastante Então vamos começar essa receita Eu vou primeiro pegar iogurte natural Eu peguei mais ou menos meio potinho de iogurte natural Mas se você quiser fazer uma maior quantidade Você pode usar todo Coloquei meia banana Uns três morangos congelados É importante que seja congelado Pra ele ficar, assim, bem consistente Uma colher de chia E uma colher de aveia Daí eu acrescentei um pouquinho de água também Misturei tudo E agora eu vou bater Você pode fazer no liquidificador também Essa receita não tem problema Depois eu só coloquei num copo bonitinho E tomei, gente Fica muito gostoso E super refrescante Ainda mais agora pro verão Se você acompanha ela no Instagram Ela aparece muito sem maquiagem Ela não tá nem aí, gente Isso é uma coisa que eu admiro As pessoas, tipo, não tô nem aí Tô sem maquiagem mesmo Falem bem, falem mal Mas falem de mim Então você pode acompanhar lá Que ela também tá sempre sem maquiagem Com a cara limpa Mas da época que eu acompanhava Do Hannah Montana Do Miley Cyrus Eu percebi que ela sempre gostou De usar esse olho, assim, bem marcadão Porque ela tem o olho claro Então eu acho que ela sempre quis ressaltar Esse olho claro Porque ela tem um olho muito lindo Eu percebi que ela sempre fazia Aquele contorno, assim, do olho Bem esfumadão com preto E uma coisa que ela diz que ama Que ela não vive sem É gloss Eu achei engraçado Porque eu não consigo gostar de gloss Tô usando hoje aqui Mas não é uma coisa que eu gosto Que eu não me sinto bem usando gloss Mas ela falou que ela não fica sem gloss Que se ela for pra uma ilha deserta E tiver que levar só um item de maquiagem Ela levaria um gloss E você pode perceber que ela sempre faz aquele Olhão, então, preto e esfumadão E a boca, assim, bem nesse rosinha Que é um gloss rosinha Que ela tem aquela boca também bonita Bom, então vamos começar essa maquiagem Eu vou começar aplicando a base Na verdade eu vou fazer a pele Como eu costumo fazer Aplicando base, corretivo Não tem nenhum segredo, assim Na pele dela Depois eu fiz as minhas sobrancelhas Já corrigi com sombra E agora nós vamos começar os olhos Eu venho com uma sombra iluminadora Abaixo das sobrancelhas E eu vou esfumando, assim, com um pincelzinho E desenhando bem as sobrancelhas Deixando bem, assim, bonitinho Daí eu vou iluminar Baixo das sobrancelhas Com uma sombra E venho com uma sombra marrom Começando a esfumar o côncavo, né Eu meio que aplico esse marrom em tudo Tanto no côncavo Quanto na pálpebra Ele é um marrom, assim, tom médio Daí agora a gente vai vir com um lápis preto Demarcando bem a raiz dos cílios De cima e de baixo E depois disso eu venho com um pincelzinho Assim, mais redondinho Esfumando todo esse lápis O pincel não tem sombra nenhuma, sabe Eu só vou esfumando, assim Depois que eu esfumei Eu vim com uma sombra preta Então a gente vai aplicando No mesmo lugar que a gente aplicou o lápis Tanto em cima quanto embaixo E daí eu venho com uma sombra marrom Esfumando esse preto, assim Pra fazer o degradê entre a sombra marrom média Com o preto Então você vai, assim, fazendo esfumar Essa minha sombra marrom que eu apliquei agora Ela é cintilante, ela tem uns brilhozinhos Então ela é mais fácil de esfumar Depois eu vou iluminar o cantinho interno Eu venho com uma sombra em creme primeiro E depois eu aplico a sombra Mesma que a gente aplicou abaixo da sobrancelha No cantinho interno Pra fazer esse iluminado bem bonito E agora eu vou colar os cílios postiço Eu tô colando os cílios postiço por baixo É uma nova técnica, assim, que eu tô testando E tô gostando bastante Porque fica um efeito bem natural E não incomoda, gente Só é meio agoniante, assim, ver aplicando Mas eu acho que é bem confortável Depois eu vou finalizar a pele Vou aplicar o bronzer E na boca a gente vai aplicar um... Primeiro um rosa clarinho Pra fazer uma base, né E depois eu venho aplicando um gloss Esse gloss ele é muito lindo Ele é da cor Lust Da MAC Ele é bem bonito E já tá pronta a maquiagem E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Das dicas de hoje Da Miley Cyrus Se você gostou desse vídeo Você clica em gostei pra mim, tá bom? Se inscreva aqui embaixo no meu canal Se você ainda não é inscrito É pra me acompanhar Em tudo aqui que eu posto E, inclusive, se você não viu Os outros vídeos que eu fiz dessa série Já fiz quatro vídeos dessa série Que é Selena Gomez Sailor Swift Ariana Grande Demi Lovato Agora Miley Cyrus Então eu vou deixar os links aqui embaixo Pra vocês assistirem Se vocês quiserem Tá bom, gente? E é isso Um super beijo pra vocês E tchau! E tchau!